Ai, cadê esse motorista? Nossa, sempre atrasado, incompetente. Paola? Paola? Oi, tudo bem? E eu te conheço? Você não tá lembrando de mim? Não. Sou eu, a Letícia, a gente estudou juntas lá no Ensino Fundamental. Ah, aquela escolinha pobre, né? Não, não me lembro. Você não tá lembrada mesmo? Ah, apaguei da memória. Mas éramos as melhores amigas. Eu e você. Nossa, como você mudou, mas tá linda, você tá maravilhosa. Obrigada, é porque meu pai agora é empreendedor, sabe? Empresa, homem de negócios, então... É? Isso aí, né? Daquele bairro. Que bom! E você, o que você tá fazendo aqui? Ah, então, eu vim comprar umas roupas. Tem um brechó aqui próximo, meu pai também trabalha aqui, aí eu... Vim comprar umas. Coisa usada, né? Você usa coisa de segunda mão? É, um brechó. Ai, que nojo. Mas tem roupas novas também, lá, novas e usadas. Ai, que nojo. É. Você, fazendo o que é por aqui? Não, vim comprar um presente pro meu pai ali. Um presentinho, uma coisa simbólica. É, é. Ah, tá. Meio caro, assim, né? Não é de brechó. Ah, mas tudo bem. Eu tô aqui esperando... Olá, filha. Olha, meu pai. Que saudade. Pai, essa aqui é a minha amiga, Paola. Aqui, ó, esse aqui é o meu pai. Olá, Paola, tudo bem? Paola, ela é filha dos maiores empresários do Brasil. Ah, sim. Muito bem, filha. Então tá, amiga. Vamos levantando, filha. Tchau. Tchau. Não, filha. Aliás, pode ficar conversando um pouco com ela? Eu tô te esperando ali no ponto de... Não, leva, fala, vá. Então tá bom, papai. Daqui a pouco eu chego, tá? Então, e aí? Me conta todas as novidades da sua vida. O que aconteceu? Você casou? Não, agora eu tô rica, né? Isso é o que importa. Casar, não. Tô rica. Meu pai tá sempre viajando, cuidando dos negócios. Ah, que legal. O que é esse motorista? E ele vai vir te buscar? A gente vai passar um tempo juntos hoje. Combinei com ele. Reorganizei minha agenda aqui. E a gente resolveu almoçar. Ah, tá. Que legal. Eu também, final de semana eu vou ficar com meu pai. Ele conseguiu uma folga lá no serviço dele. Que bom, né? Aí esse final de semana a gente tava pensando em ir ao parque, assim, sei lá, fazer alguma atividade. Parque. É, fazer uma caminhada. Você gosta? Não. É um cinema? Não. Geralmente eu vou por iate com minhas amigas, Fernando de Noronha, algo assim do tipo. Parque é coisa muito gente. Eu nunca fui nesses lugares. Eu tenho vontade de ir algum dia, sabe? Mas, por enquanto, meu pai não tem condições. Cadê meu motorista? Não chega. Você vai vir ao Paulo? Nossa, até que enfim, né? Cadê meu pai? Não pode vir. De novo? Lamento. Ai, sempre assim, sempre a mesma coisa. Ai, meu Deus. Leva isso aqui. Fica assim não. Você tá vendo, Paola, que assim, nem tudo na vida é dinheiro, é poder. Tem coisas que o dinheiro não compra. O meu pai, ele tem um serviço muito simples. A gente não tem muita condição financeira. Porém, meu pai é super presente na minha vida. Todos os dias, a gente, ele me leva no meu serviço. Eu espero quando ele vem do serviço dele. Aos finais de semana, a gente faz passeios juntinhos. Em casa, nós assistimos filmes. Não temos tudo que você tem. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho muito amor do meu pai. A companhia dele é tudo. Pensa bem em tudo que eu te falei. Reflete, tá bom? Agora eu vou indo, porque meu pai tá me esperando ali no ponte de ônibus. Tá quase na hora. Nossa. Tchau. Vamos, pai. Tchau. Tchau.